Olá! Olá! M carta doa é custa. Olá, né? Olá! N Songhevele. É bom depois! Eu sou o pomagador. Pomagadão na mão. Tu, do sol. Você sou o bom depois. Meu pai é bom depois. Se está ali para, se é muito bom. Bom, você vive, de fato? Já vive. Tuto já vive. Tem um carro de cima. Não, não. Esses são os copos. A outra não falha mais. Tem um carro que não. Dusse a senhora. Da é o seu destinado ? Entendendo? A não tem uma senhora aqui? Essi vermelhos. É uma senhora banal. Mas aqui é o plástico, para a sua adolescência, essa é a senhora? É ela o cenário? É isso uma senhoraron. É ela o cenário. É ele não. se envia no estilo de Ivancesna do I spiritual, não nem que tá empps. É, então é lá. Sim, é lá. A não temos aqui uma questão mais uma encontrar uma que precisava lá? Claro lá. Isso mesmo, cedo aqui. Agora, ela é Dee Util. Ela é muito mais no feel like ou seja aqui. Dinheiro aqui. Você é uma coisa aqui, isso é uma coisa, mas eu acho que é uma família que está aqui, não sei, uma sessão ou outra coisa, não é isso? Não, não é? Você é uma sessão? Ah, você é uma sessão? Você é uma sessão? Você é uma sessão? Você é uma sessão aqui? Você é uma sessão aqui? Não, não estamos aqui. Você é uma sessão aqui. Não, não existe uma sessão aqui? Não, não existe uma sessão aqui. A elegância? Sim, sim! Já, eu tenho um tempo lá, não tenho? Não tem mais. Não tem mais! Não tem mais! Culca? Sim, essa é uma sessão aqui? Para ver, estamos aqui na janela? Sim! Ok, porque estamos lá atrás! Você é uma família, não é? Você é uma família também? Sim. Não é uma família? Sim, sim. Mas você está com o de Kipa? Moja? Mas você está com o de Kipa? Sim. Mas você está com o Kipa? O Kipa é de Kipa? Aqui está com o Kipa. Mas você conhece meu caso? Vida você está com o Kipa, mas eu conheço o Kipa. Diga a você não conhece? Não, não conhece. Diga, você tem mais. Mas eu estou com o Kipa. Estou mais difícil de fazer isso. Estou mais interessado. Tirei, não sei. Vem, mas... Estou mais interessado. Estou mais interessado? Sim, você tem de hoje em um time de novo. Emバイos de novo? Sim, de Lubljança. Não, não tem como esta? Tem por Ivança, se você está fazendo... Não, não... Sim, sim, eu estou na truco aqui. Na truco eu estou no parro de paz. Ah... Ok, tám com o parro de paz. Na truco eu estou no parro de paz. Sim. Sim, eu estou chegando a uma boja. Auhhh, Madonna, tudo bem, mas não está chegando a ver. Vejo você. Não, não vou. Não estou fazendo um pouco. Eu vou ver. Não, eu vou te ver com a coisa que foi tudo bem. Estou em viro no lato, acho que eu lembro, que eu me lembro. Estou em viro no lato. Estou em viro no lato, estou em viro no lato? O que eu tenho? A? Só uma rampa. Só uma rampa que podemos fazer. Em 2008 anos, você ainda não conhece. A letra eu não conheço. Não, não. Não, não. Estar ação. Estar ação. Estar ação. Estar ação. Estar ação. Solo tem emphasimento do composto... está ação. Toda é ação agresiva. você mora emhrina. Estar no meio da ação Eu não vejo com o instante. Você não vai funcionar? Então, este éцу. Este outro é muito ciclo de redilla. Este é um nicest. Sim, eu sou um economista, mas você é um economista, que é muito mais mais uma mulher que morrida. Moja mulher não morrida, mas ela morrida. Mas você é muito mais. Cada vez mais. Ela é uma mulher que morrida. Não é que o blumbenco, não é? A gente, não é. Às vezes, a mas, quando a bolum benca vai. Mas mais, a bolum benca vai. Não, não. A gente, nis que dizendo. Então, não sei chegar nisso. Você não sei�ar que é. Não sei falar disso. Ela e que também não é. A gente também não tem nada. A gente também não tem nada. Ela não tem nada. Eu e assim estava indo para o outro dia. E aí na cidade foram estrangeiros, né, a foi. Em um dia, ele foi direitinho para a outra vez. Na estrugia. E aí no dia, então foi na Cmitijska. Ah, sim. Então, que estão agora, a ver, tem sozinha, o de volta, então foi na frente, e nós temos um pouco de volta, mas não sozinha, então, que estão lá em casa. Então, onde estão aqui, então, as sobram 200,000, Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Estou sem, mas, quando eu me envio, cada vez, dois meses, não posso ir. Por isso, nós temos também que iria para mim. Ah, madonna. Estou aqui, como eu me envio? Quando eu moro em 1990, não. Não, não, não. Eu sei que você tem que ter. Eu sei que você vai ficar. Eu sei que você vai viver. Eu estou lento de mim. Você está. Eu estou em casa. Eu tenho que ir agora. Eu vou ter agora. Eu tenho que ir. Vamos lá. 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 Vamos lá.